Sejam bem-vindos a mais um Gabob Shepando. Sim, galera, hoje a gente trouxe comidas doces, guloseimas, do mercado. São novidades. A gente tava fazendo nossa compra semanal, né, amor? E você foi lá na sessão de docinhos e trouxe novidades aqui. Vamos ter dois vídeos desses. A gente já achou muita coisa diferente. Pelo menos que a gente nunca provou, né? Não sei se são novidades. Não, eu sei que um é e eu já quero começar com ele. O grande. Torcida pão de alho. Nossa! Não, eu achei isso aqui legal. Linha petiscos do churras. Porque assim, que brasileiro que não bota um torcidinho de petisco na hora de encontrar os amigos, né? É verdade. Nossa, é isso mesmo, Fátima? Eu tô velha, eu tô velha. Patrocínio torcida, galera. Não tem patrocínio. Mas apareceu muito. Nossa, que brasileiro não... Não, na verdade, isso aparece como uma merda, né, velho? Vai lá. Ó. Ó, esse tipo de salgadinho... É bom pra tomar uma breja, né? Palavras que me irritam. Breja, sampa... Cerva, churras... Nossa! Senhora! Tô chocada. Hum. Tem gosto de pão de alho. Torcida, tá bom demais. Hum... Assim, tem gosto de alho. Pão de alho. Mas é um alho frito. Uhum. Porque gosto de pão de alho é impossível fazer o gosto do pão e do alho, tá ligado? Não, não tem não, sabe por quê? Hum... Porque a massa do pastelzinho aqui já faz o gosto do pão. Nossa, achei muito gostoso, cara. Impressionante isso. Meu, por favor, que isso aqui não seja limitado. Não, tem gosto da casquinha, galera. Casquinha do pão de alho que fica durinha. Se você gosta de pão de alho de torcida, pra você tomar sua breja em sampa, né? Tomar uma serva no churras com os migos de sampa. Churras também, né, cara? Mas vamos melar essa boquinha de açúcar agora? Ui, que delícia! Gente, passatempo agora também tem wafer. Eu achei muito legal. E assim, é uma embalagem zona, mas parece que só vem uma bolacha por fileira. Protesto, galera, protesto. A gente nem abriu ainda, vou falar. Bolachas wafer com uma fileira só. Isso aqui não existe. Não era pra existir. Gente, esse caso é de polícia. No mínimo, obrigada, Jorge. Por quê? Como se come passatempo? Pegando duas de uma vez e lambiscando, entendeu? Você gosta de enfiar bastante comida na boca, né? Eu gosto de quantidade. Uma só, primeiro que você mata isso aqui em um segundo, tá ligado? Então assim, meu protesto. A galera tá fazendo essa bolacha fina agora. Mas enfim, a minha memória de passatempo é só aquela clássica passatempo, inclusive tinha... Ah, sem recheio. Sem recheio. Nossa, sem recheio. É verdade, com luchinho de leite, né? Nossa! Nossa! Ela é minúscula. Ó, tá, tá, tá. Ela é um parito. O waferzinho dela, gente, o quadradinho é até menor, olha. Sim, ó. Diminuído. Ela é pequenininha. Ô, galera. Estão diminuindo tudo, né? Parece ser tão boa, porque ela vem com bastante recheio. Ela tem uma cara de que não é miserenta. Hum, chega uma pedra da Rete. O cheiro, cara, da felicidade, cara. Only you. Eu preciso continuar. Sempre que a Gabrielinha inventa os negócios. Eu preciso continuar alimentando essa pira que a galera tem de que não me dá atenção. A galera fica brava. Fala, nossa, ele tá recusando a Gabrielinha. Mas essa é a nossa verdade. Eu sou romântica e ele não é. Ele é racional e eu sou emocional. Inclusive, existem cinco linguagens do amor. Qual é a sua grande namorada? A minha é o tempinho bom. Tá bom, vamos lá. Blim, blim. Nossa. Eu não sei, porque quando eu abri, eu senti que ia ser assim. Gostosa. Puts, demais. Gente, a wafer. Perfeita, cara. Perfeita, cara. Melhor bolacha que tem wafer, pô. Essa é a melhor wafer. Sabe qual é a relação que eu posso fazer com o salgado? Hum. O wafer é que nem comer folhado. Hum. O folhado é muito mais gostoso porque tem camadas de crocância. O wafer é a mesma coisa. Existe a wafer que vem murcha e existe a wafer que vem muito dura. Eu tô falando da bolacha. Sim. Essa daqui, ela veio fresca. Parece que acabou de fazer. Verdade. Tem umas wafer que é uma pedra, né? Ou é muito dura, ou tá murcha, tá com gosto estranho. Essa daqui, ela tem a crocância e maciez, né? Tipo assim, o recheinho, ele derrete. Próximo, galera. É da torcida também. Nova receita, mesmo sabor. Grande novidade, hein? Não, novidade pra mim porque eu nunca provei pastel de carne. Esse vídeo aqui, galera, é novidade pra gente, tá? Olha. Nossa. Vou falar. Hum. Hum. Hum, bom, né? Será que a torcida, a galera que faz a torcida, os químicos, eles fazem, põem um sabor lá e depois eles experimentam e falam, do que que a gente coloca esse sabor? Porque poderia ser esfirra de carne. Gosto de sabor esfirra de carne. Torcida, vamos assumir que isso daqui é sabor carne, vai. É carne, né, galera? Pode ser qualquer coisa que tenha massa e a carne, porque o pastelzinho já é a massa. É só pra criar sabor, né? Ah, daqui a pouco vem o risólis de carne, tá ligado? Que sorte. Sabor risólis de carne. Uhum. Mas é uma carne muito gostosa, tá ligado? Hum, uma carninha louca. Ela se cresce. Galera, eu vou falar. Perfeito o sabor, cara. Realmente, ó, vou falar. A carne tá cara, tá ligado? Ah, não. Se você mandar uma torcidinha com arroz, essa aqui tem... Essa aqui passa. É a mais seca que existe, né? Nossa, imagina fazer uma farofinha disso, amor. E você empanar, tipo, empanar um franguinho. Fazer um franguinho empanado. Quantas calorias? Aí acho zoado. Quantas calorias? Franguinho empanado com coisa de carne, zoado. Ó, cada 25 gramas, uma xícara disso aqui tem 137 calorias. Dá pra fazer uma receita com isso. Galera, trouxemos mais um passatempo aqui diferente. Passatempo falou, eu estou ficando presa. A equipe de marketing chegou gritando e falando, precisamos de mais produtos. Aí o que eles fizeram? Misturaram tudo. Ou seja, passatempo de batom, galera. Eles ligaram. Alô, batom, vamos fazer uma collab? A gente tá precisando aumentar as vendas. Sim, aumentar os produtos. Mas é passatempo de batom. O que a gente pode esperar de diferente? Porque o batom é o chocolate. Eu vou ser exigente aqui. Se não tiver gosto de batom... Pode não, hein? Aí é crime. Porque pra mim, passatempo de batom é. Você pega a bolacha passatempo, derrete o batom, coloca dentro e come... Porque a passatempo em si já tem sabor chocolate. Sim. Então tem que ter sabor de batom. Olha, vem menos produto, tá? Um, dois, três, oito bolachas. Geralmente vem dez, né? É, mas ó, ó como que ela é diferente. Mostra aí pra câmera que eu mostro aqui pra live. Ó, galera. Vem escrito batom. Recheio comum de passatempo, assim... É, não é tão um pouco, não. E é isso. E o ozinho aqui do batom vem um furinho. O seu também, amor? É defeito? Não, não é defeito, não. É verdade. Então... Ah, cheiro bom. Deixa eu ver se é batom. Vamos comer do jeito certo? Primeiro come o sem. É, porque é a parte mais chata primeiro, velho. Ah, mas é tempo, né? Padrãozinho. Agora vamos ver o recheio. Questão é, feito com batom, garoto. Pera. Não tá igual. Não tem gosto de batom nenhum aqui. Não, pera. Cara, quem garante que foi feito com batom isso aqui? Não, mas não tá igual o recheio deles. Deles quem? O padrão. Não, é um pouco diferente, mas assim... Mas você quer... Amor, batom é um chocolate, não tem? Passa tempo com batom. Você quer o quê? Pra mim tem sim. Por que eu não compro de chocolate comum, então? Não. Esse é mais gostoso. Mas você acha que parece batom? Hum. Uhum. Não, você tá sendo induzida. Quer ver, ó? Você tá sendo induzida, cabeçuda. O marketing faz essas coisas, né? Ai, droga. A gente é induzido, cara. Não tem gosto de batom, cara. É que nem as bolachas e chocolates que falam assim, tipo... É... Bolacha com chocolate sensação. Hum. Não tem gosto de sensação, tá ligado? Do chocolatinho. Né? É, eu acho que eu fui induzida, merda. Devia ter experimentado. Tipo assim, hoje... Isso, claro. Isso aqui é pra criança, né, cara? É, não é pra gente. Ou não, não é pra gente. Mas enfim, eu tô mais exigente hoje. Mas é gostosa. Pra mim, passou no teste, é gostoso. Passou? Passou no teste. Bom, mas a gente vai ver se a Hershey's também tá se afundando. Ou se eles estão arrasando. Porque eles lançaram esse aqui, que é o Hershey's sabor morango. Primeiro, aqui, ó. Aqui eu não vou fazer o que eu costumo fazer, que é comer cinco de uma vez. Porque eu tô de dieta, né? Hum. Vamos lá. Vai logo. Nossa, é igualzinho um bis. Vai logo, vai logo, vai. Enfiou tudo na boca. Quem é você? A pessoa que morde, eu enfia tudo na boca. Ai, Mori, eu tô de olho fechado. Hum, parece algo. Parece algo, né? Tem o azedinho do morango, né? Uhum. É, parece um wafer passatempo, só que com o chocolate branco dentro. Parece uma wafer, verdade. É, wafer, é uma wafer de morango. Lamposada no chocolate, verdade. Uhum, exatamente. Bis foi esperto, né? Ele pegou uma wafer e pôs o chocolate por fora e acabou. Mas o bis é muito bom, né? Hum. Bis branco. Mas, mano, eu achei muito bom isso aqui, cara. Posso falar? Morango, pra mim, é o melhor recheio. Melhor que chocolate. Você é time morango ou time chocolate? Eu sou o time. Você deixa o like no vídeo e comenta. Galera, é isso. O final do vídeo é sempre essa loucura aqui. Vamos terminar do nada. O final do vídeo é sempre essa loucura. Obrigado.